Neuza Salles Teixeira, de 63 anos, está desaparecida há mais de 48 horas e sua família ainda não tem informações sobre seu paradeiro. A Polícia Militar está auxiliando nas buscas. Desaparecida desde domingo, dia 7, no bairro Esperança, as informações sobre seu paradeiro são escassas. Uma câmera de segurança próxima à casa de uma de suas irmãs, onde estava antes de desaparecer, captou Neuza caminhando sem destino definido. Desde então, seus familiares têm realizado buscas em diversos bairros da cidade, incluindo JK, Alvorada, Jardim Europa e Cidade de Deus. Neuza Salles Teixeira tem cabelo curto e grisalho, um semblante fechado e sério e costuma manter a cabeça inclinada para o lado esquerdo. No dia do desaparecimento, ela vestia uma blusa bege com listras marrons, calça de moletom azul marinho e tênis salmão. Neuza sofre de Alzheimer e pode estar desorientada. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicado pelo telefone 319-8908-3715. 319-8908-3715. Vamos lá.